Bem-vindo ao nosso Mundo Mar e no programa de hoje você vai conhecer tudo sobre compra compartilhada com a Bolt Lux. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, curte e compartilhe com seus amigos. Mundo Mar no São Paulo Boat Show é um oferecimento de Boat Show Eventos, Sing Head e Bolt Lux. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Tapete Flutuante TJG Mané Ferrari, Jet Deck, Excelência em Pisos Náuticos, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Bem-vindo a bordo, bem-vindo ao nosso Mundo Mar. Eu sou Michele Ferrari e hoje a gente vai falar sobre compra compartilhada para ir para o mar. E hoje eu estou aqui com o Moacir que vai explicar para a gente melhor e tirar as nossas dúvidas sobre como comprar uma embarcação e dividir com outras pessoas. Moacir está fazendo sucesso agora, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer fazer parte do programa e explicar um pouco mais sobre esse modelo tão inteligente e inovador que é o compartilhamento, a compra de cotas náuticas. Vou até abrir um parênteses porque estamos em 2021, todo mundo queria chegar em 2021, não vou falar aqui de coisas ruins, mas com a pandemia o setor náutico acabou dando um boom. Então, inclusive, não tem lancha para vender, não tem jet ski para vender, mas você tem uma solução que é a compra compartilhada. É verdade. Então vamos lá, Moacir. O que é a compra compartilhada? Compra compartilhada é uma coisa muito simples. Você divide uma embarcação com outras pessoas. Então você é um proprietário, coproprietário, você adquire uma cota, que nada mais é do que uma fração, uma parte do bem. Então os cotistas, eles são coproprietários e utilizam essa embarcação em conjunto. E quais são os modelos de embarcação? Aí são diversos modelos, né? A Boat Lux hoje tem lanchas de 19 a 46 pés, jet skis, modelo 130, o 170, o 230, o 300. Então as mais variadas embarcações cabem no modelo do compartilhamento. Ok. Então me interessei, vou fazer uma compra compartilhada. Como que é isso agora? Como que é o efetivo? Eu pago mensal? Porque a ideia era não comprar um barco para dar aquele valor alto e ainda custear marina, manutenção. Agora conta para a gente qual é o benefício dessa compra compartilhada. Perfeito. São vários benefícios, né? O primeiro benefício já é na compra, né? Que o teu valor de investimento na embarcação torna-se um sexto, até um oitavo do valor da compra, né? Então torna-se muito mais acessível você conhecer o mercado náutico, você ingressar no mercado náutico, você ao invés de fazer um alto investimento, você comprar uma cota com esse valor reduzido, né? Pagando apenas 20% ou 25% do valor da embarcação e ver se realmente a sua família gosta de navegar, se você vai gostar de sair com jet ski, se os amigos vão te acompanhar, enfim. Então a gente começa assim a trazer um público novo, né? Público que não quer investir, fazer um investimento alto numa embarcação e que vê na cota uma oportunidade bacana de ingressar no mundo náutico. Até quantas pessoas se compartilha uma embarcação? Nós temos embarcação compartilhada de 5 a 8 pessoas, tá? De 5 a 8 pessoas, daí varia muito conforme a embarcação. As embarcações maiores, que você pode fazer uma pernoite, passar 2, 3 dias a bordo, normalmente tem menos cotas, tá? São 4 ou 5 cotas. E lanchas assim de 29, 30 pés, nós temos 19 pés, temos 27 pés, que é essa lancha pro day use. O pessoal sai, curte o dia, passeia, faz um churrasquinho a bordo e tal, e retorna no final do dia, a gente tem de 6 a 8 cotistas, tá? E todo mundo me pergunta, nossa, mas 6 é muito, 8 é muito, eu não vou conseguir usar. Enfim, nós temos um sistema, nós temos a estatística exata do uso dos cotistas, então a gente, o cotista, o cliente chega um pouco desconfiado, mas depois ele fica totalmente satisfeito, que realmente ele vê que supre a necessidade dele. Isso também pra jet ski? Pra jet ski também. O jet ski são todos com 6 cotas, tá? 6 cotas. São 6 cotas. A gente tem um sistema super dinâmico, que não tem limitação de uso, né? Tem ali, cada cotista faz as duas reservas, usou uma reserva, pode fazer uma nova reserva, então gira bem o grupo nas reservas. Jet ski são sempre 6, tá? E as lanchas variam conforme o tamanho. Aí você parou agora e pensou assim, não vou andar, quero só pra minha embarcação. Bom, agora eu vou dizer pra você, engano seu, porque quando a gente compra uma embarcação a primeira vez, ah, você quer andar todo dia, mas depois não é mais assim. O Moacir que tá já no ramo, né? Então já tem aí cotistas. Há quanto tempo tem a Boatilux aqui? A Boatilux é uma empresa nacional, tá gente? Hoje a gente tem no Brasil inteiro, são 30 unidades. Em Santa Catarina nós estamos há dois anos, atualmente são 31 embarcações, então são 19 jet skis e 12 lanchas, em unidades Florianópolis e Balneário Camboriú, e são 186 cotistas. Então olha só, ele já tem toda essa experiência, esse know-how. Vamos pegar aí um cotista 8, né? Uma embarcação que tem 8 cotistas. Sai todo dia essa embarcação? Não. Explica pra gente. Não, não sai todo dia não. Não sai? Não sai todo dia. Normalmente o pessoal faz sempre as reservas em finais de semana. Então você garante duas datas em finais de semana, tá? E também, como não tem limitação de uso, se você quiser um dia de semana navegar, você acessa o aplicativo da Boatilux, não tem nenhum cotista reservado, você faz a sua reserva, se encaminha pra marina, tá? A lancha vai estar abastecida, vai estar limpa, com o marinheiro, ele aguardando, né? Pra lhe dar boas-vindas a bordo e sair pra navegar. Isso é importante. Ô marinheiro, você nunca navega sozinho. Pra quem gosta de navegar, ok, vai sentir falta, né, de estar ali. Mas ter um marinheiro e você não se preocupar com nada, quando você quer de verdade usufruir do mar, faz diferença, não faz bom assim? Muita diferença. A gente costuma dizer, os cotistas que são marinheiros de primeira viagem, que é a primeira embarcação, muitas vezes tem uma raiz, mas não tem a segurança de navegar, não tem a experiência da navegação. E isso faz com que o marinheiro, né, seja um professor particular, que te dê orientações, te dê as dicas, pra que você, né, vá pegando aí a mão da lancha, como a gente fala, e navegar um dia sozinho também, com segurança, que é o mais importante. É isso aí. Então a gente tá conversando com o Moacir, que é da Bolt Lux de Florianópolis. Moacir, pra quem é daqui da região e quer saber mais e, né, efetivamente, fechar uma cota, aonde que eles te procuram? Podem acessar o site, né, da Bolt Lux, que é o boltlux.com.br, ou também no Instagram, que é boltlux.floripa, tá? Pode chamar a gente por lá também, que a gente tá à disposição aí pra tirar muitas e muitas dúvidas que surgem, né, por ser um modelo novo, uma coisa nova que é o compartilhamento de embarcação, né? Então a Bolt Lux é uma empresa de cotas náuticas, tá? A gente tá desde 2012 no mercado, então podem tirar as dúvidas aí que a gente tá aí pra atendê-los, tá bom? Todos ao mar. É isso aí. Agora a gente vai conversar com a Bolt Lux de Balneário Campurio. Segura aí. E agora é a vez do Miguel, que tá em Outras Águas, em Balneário Campurio. Miguel, seja bem-vindo. Tudo bom, o prazer é meu participar desse programa que é maravilhoso, que é o Mundo Mar. Obrigada. É, muita honra. Já tive várias experiências muito boas, que é a limpeza do mar. Isso pra mim não tem palavras, né? Estamos juntos nessa. Que bom que a gente tá junto novamente. Miguel, a gente tem muitas dúvidas ainda sobre compartilhamento, compra compartilhada de embarcação e a gente queria saber o seguinte, na embarcação o cotista saiu pra navegar, certo? Ok. E ele bateu numa pedra, danificou lá a rabeta do motor. Como que funciona isso na compra compartilhada? Então, na compra compartilhada, cada cotista, ele é responsável pela embarcação. Exemplo, ele saiu, foi lá e bateu na pedra. Ele é o responsável. Como se fosse qualquer pessoa saindo com o seu barco sozinho. A gente faz toda a parte de gerenciamento do conserto do barco ou do jet ski que for e depois cobra do cotista. E quando é um acidente, se divide entre cotistas. Uma fatalidade, né? Sim. Uma fatalidade. O jet ski, cada cotista é responsável pelo jet, por exemplo. Ele saiu, amarrou o jet, não soube amarrar, não soube colocar o cabo e tudo mais. O que acontece? Qualquer dano que ele fizer no jet, quem paga é ele. A gente vai lá, faz o conserto, que essa é a nossa parte, que é a administração. A gente faz o conserto e depois cobra desse cotista que fez o mau uso da máquina. Da máquina. Como são duas embarcações diferentes, jet e lancha, vamos tentar entender um pouquinho também como é a questão do combustível. Claro. Como que eu tô saindo da marina, de jet e como que eu faço com o combustível. Então, combustível é mais ou menos como se fosse uma locadora. Você sai com o tanque cheio e na volta você vai, reabastece o tanque de novo e paga o seu consumo. Ah, legal. E embarcação a mesma coisa. Embarcações a mesma coisa, barcos e jet ski a mesma coisa. Tá. E ainda na manutenção, olha como a gente tem dúvida. Lógico. É, um cotista usa muito mais do que eu. Na hora da revisão, como que fica isso? Porque tem gente que diz, mas eu nem uso. Claro, exatamente. A nossa empresa entende o que é o seguinte, o barco está lá disponível porque o nosso sistema não existe limite de reserva. Então, o barco está lá disponível pra você usar. Então, a manutenção é dividida entre todos os donos sempre. Inclusive marina, tudo... Exatamente, tudo. Tudo seguro, dividido entre todo mundo. Vamos supor assim, a gente quer colocar algo na lancha, um brinquedinho, um tapete flutuante. Legal. A maioria dos meus cotistas, eles começam a equipar o barco. Isso que é bacana. Como que faz? Eles começam a equipar o barco. Aí vão comprar um tapete, vamos colocar ar-condicionado, vamos colocar uma TV, dividido entre todos. E sai muito mais barato. Imagina. Compartilhado. Exatamente. Porque a gente não usa todo dia, né? Exatamente. Isso é uma enganação de eu quero só pra mim. E a gente falou de lancha, falamos de jet ski. E veleiro? Tem algum projeto ou temos algum veleiro na Boatilux já pra dividir cotas? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas a procura tá bem grande e a gente pretende que, se Deus quiser, em 2022 a gente vai começar a fazer um projeto de veleiros. Porque acaba ficando mais barato e a gente vai fazer uma história que vai ser totalmente diferente. Vai ser multiproprietário. Como se você tivesse uma casa flutuante. Que é, né? Não deixa de ser. Exatamente. O veleiro. E o veleiro tem uma outra pegada, né? Exatamente. Porque não é aquela coisa igual a embarcação, que você vai, né? Você, na vela, você vai com o vento. Exatamente. Você depende. Tem outro astral. Eu acho que hoje o mercado náutico, ele tem grandes oportunidades, né? A compra compartilhada, ela veio pra mudar esse mercado. O que acontece? Hoje você compra um jet ski em Balneário Camboriú. O top dos tops, que é o RXP 300. E hoje ele tá no top maior, que bota a velocidade muito rápida. E você acaba comprando um jet desse por R$26.600. Uau! É, ele custa R$125 mil. R$125 mil. R$125 mil. Né? E dá um exemplo pra gente de uma embarcação. Uma cota de uma embarcação. Um barco. Para as pessoas terem um pouco de noção, né? Claro. Hoje a gente tem em Balneário Camboriú uma Infiniti 345, que ela custa na média de R$650 mil. E você pode adquirir ela hoje por R$139 mil e 900, com um custo muito reduzido. Com marinheiro, seguro total, marina, a nossa administração e o nosso sistema online de reserva. Você gasta apenas R$1.680. Se você tivesse esse embarco sozinho, você iria gastar entre R$8.000 a R$10.000 por mês. Esse cálculo é que é importante você fazer. Você não deu todo aquele valor alto da embarcação. Realmente. E tudo isso que você pode usufruir na embarcação, seria difícil você ter sozinho, né? A Boatilux chegou aqui faz dois anos atrás, né? E na verdade tá sendo um sucesso total. Porque as pessoas, a gente tá atingindo um público que é muito bacana. Que é um público que nunca sonhou. Quer dizer, sempre sonhou em ter um jet ski e sempre sonhou em ter um barco. Mas ele nunca pensou em gastar muito dinheiro. Então a gente tá atraindo um público bem bacana, bem legal, que ele veio pro mundo náutico. Então hoje eu acredito que 90% do nosso público nunca teve um jet ski e nunca teve um barco. Então é uma experiência nova pra ele e ele tá muito feliz. A gente não perguntou, esqueci, vamos só fazer um parênteses. Vamos lá. O jet ski, esse jet ski que tu falou é o top, mas acredito que tem... Menos, mas quanto que é por mês pra manter esse jet ski com a Boatilux? 326 a 356 reais por mês. Você tem seguro, marina, o clean jet, que é a limpeza total, toda a parte de lubrificamento, vaselina, adoçamento, o nosso sistema e a nossa administração. Perfeito. Então você pode ir pro mar, ó, sem se preocupar. Isso não tem preço. Exato. Não tem preço. Ficou mais fácil do que você imagina. Ficou. Gente, espero que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. Mas se ficou alguma dúvida, não deixa de procurar a Boatilux, né? Que eles têm aqui, em Florianópolis e em Balneário Campo Lúcio. São quantas lanchas hoje? Hoje são 12 lanchas e 19 jet skis. 12 lanchas e 19... E pode ter muito mais, depende de você. Exatamente. Miguel, quer deixar algum recado para as pessoas? Ah, qualquer dúvida, entre em contato com a gente no direct, no Instagram. A gente está direto postando ali várias informações, como é que funciona. Então, compra compartilhada é com a Boatilux Cotas Náuticas. Então vamos aos depoimentos daqueles que trabalham e usufruem da Boatilux. O Rafael é um cliente da Boatilux. Rafael, conta para a gente como é que está sendo a tua experiência e o que tu achava antes de ser um cliente de Boatilux? Quais eram as tuas dúvidas? Perfeito. Bom, acho que como todo mundo que não teve contato ainda, a questão da cota compartilhada, acaba sendo uma experiência que tu não sabe como ela vai acontecer efetivamente, né? Então, eu estava buscando algumas lanches para comprar e acabei buscando a Boatilux por algumas indicações. E foi uma experiência bem interessante, porque como eu tinha pouco conhecimento a respeito do mercado náutico e tudo mais, foi uma maneira muito mais fácil de poder ter esse primeiro contato, né? E a questão do uso próprio da lancha, acho que como é uma coisa que a gente não usa diariamente, acaba facilitando muito quando tem todo esse suporte e a questão do uso é muito mais que o suficiente, pelo menos no nosso caso, né? Rolou aquela coisa assim, eu vou dividir uma lancha com seis, oito pessoas, putz, não vou usar nunca! Passou isso pela tua cabeça? Até no primeiro momento passou, tá? A gente acaba ficando, ah, como vai ser? Mas como tem a questão do compartilhamento, tem o número de reservas que tu pode fazer e tudo mais, e o pessoal realmente acaba se dividindo, uma questão de uso diário, acaba usando muito mais que esperaria até, na verdade, dessa maneira, porque facilita bastante, né? Mas questão de uso é bem viável, bem tranquilo. Tu sempre conseguiu usar quando você quis, quando você precisou? Em alguns momentos vai ter que te adaptar um pouquinho, em vez de pegar num final de semana, tu vai pegar no outro, mas é tudo questão de planejamento, tá legal fazer essa organização, acaba sendo bem tranquilo, não teve muita necessidade de um final de semana específico, algo nesse sentido. Durante a semana é sempre mais tranquilo, né? Todos os dias praticamente são disponíveis, é difícil que tu tem que dividir com alguém, né? Então, você indica uma compra compartilhada? Sem dúvida, sem dúvida, ainda mais sim. Bom, pra quem já tem experiência, já consegue comprar um bar que seja de acordo com o teu interesse, eu acho mais, muito interessante. Mas pra quem tá entrando no mercado, nessa área agora, tipo, a compra compartilhada, no meu ponto de vista, tipo, é muito assertiva, porque tu divide com as pessoas, tu tem alguém que tá te dando suporte, tem marinheiro junto, tem todo um sistema fácil de acompanhar também, tudo feito por aplicativo, tu reserva os dias. Então, realmente, o investimento é muito menor, o envolvimento é muito menor e o uso é muito tranquilo. Então, recomendo... Usufrui muito mais. Usufrui muito mais com maior tranquilidade, pelo menos esse é o meu ponto de vista. E a gente vai conversar agora com aquele que acompanha o trabalho, acompanha o passeio dos cotistas da Boatiluco, o Eduardo. Eduardo, bem-vindo. Obrigado. Obrigada também. Eduardo, conta pra gente como é que é ser marinheiro de vários donos de uma embarcação. Bom, na verdade, eu já trabalho como marinheiro desde 2010, trabalhei de donos de um proprietário, trabalhei com passeios também. Então, assim, achei bastante interessante o sistema da Boatilux, de compartilhar uma embarcação, sendo que é um bem que tu não usa, não tá usufruindo todo dia. Então, acho bem legal também as saídas, como não é sempre com o mesmo proprietário, tem alterna, né, o pessoal, cada vez sai um, aí tem esse... A gente também vai criando uma amizade com o pessoal, com os cotistas, com os donos, né. Então, acho bem legal, na verdade, é bem interessante. Acaba sendo diversificado o astral. Diversificado, exatamente. Mas, o Eduardo, ele é, na verdade, a qualidade ali do passeio. É você que cuida de tudo. Conta pra gente como é que é esse trabalho. Bom, o trabalho é... A gente tem que verificar sempre quando vai sair, antes de pôr embarcação na água, a gente verifica os níveis de óleo, verifica o casco, se tá tudo correto. Aí põe embarcação na água ali, aguarda o pessoal sempre... Como a gente já tô bastante tempo ali, a gente vai criando uma amizade com os cotistas, eles vão me informando o horário que eles vão sair. Então, eu já fico disponível ali o horário que eles precisarem, né. E como que é, por exemplo, assim, Eduardo, o cotista quer ir, sei lá, à Ilha do Campeche, mas o mar não tá nada bom. Como é que faz o procedimento pra... né, tentar explicar pra ele que o passeio não vai ser agradável? É, geralmente o pessoal pergunta, ele consulta, né, Ah, Soares, amanhã como que vai tá o tempo? Pretendo ir na Ilha do Campeche. Aí eu vou dar uma olhada na previsão do tempo, passo pra eles ali a previsão, né, explico e também oriento o melhor lugar, né. Por exemplo, eu queria ir pra Ilha do Campeche, mas tem um vento sul muito forte, daí, ó, oriento, vamos pra Praia do Magalhães, que é um lugar mais abrigado de vento sul. Então, a gente trabalha assim, né, orientando eles também. E eles aceitam porque sabem que a gente confia na gente, né, confia na capacidade ali da gente estar conduzindo a embarcação pra eles e responsável também por todo mundo que tá ali dentro da embarcação, né. Ou seja, a confiança toda é em cima de você. É, a gente não pode se lançar ao mar, né, sem saber o que pode estar por vir, né. Então, a gente faz uma pesquisa e decide o melhor lugar. Caso de tempos ruins mesmo, a gente também aconselha de não sair com a embarcação, ó. Não tem condições de fazer o passeio porque o tempo tá muito feio mesmo. Caso tenha um apane, como que é esse preparo pra que você passe pra todos da embarcação os procedimentos? É, primeiro a gente é manter uma manutenção constante da embarcação pra que não ocorra esses riscos, né. Manutenção preventiva. Sempre prevenindo, é, 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 troca de óleo, troca de filtro, é, revisão no casco da embarcação pra ver se não tem nenhuma rachadura. É, a gente verifica bem antes de sair, né. E é claro que se, pode acontecer um acidente, aí a gente já tem os coletes preparados, sempre dão uma instrução pro pessoal como pôr o colete, é, onde tá os coletes. Então, a gente prepara o pessoal, mesmo que a gente não conte, né, com um imprevisto desse, mas já prepara o pessoal pra, pra se ocorrer o pessoal saber como... Como no avião, né, em caso de alguma coisa... Vai saber onde tá o colete, vai saber como pôr o colete. Aí, também, a gente também tá sempre em comunicação com a marina, né, que a gente sai desistindo, a gente faz um plano de navegação. Esse plano de navegação a gente informa quantos passageiros tem na embarcação e, também, qual é o destino da embarcação. Então, a marina, ela também, ela se torna responsável ali quando as embarcações saem. Por exemplo, tem um horário previsto ali que eu ponho no plano de navegação, de retorno. Se eu não retorno dentro desse horário, o pessoal da marina entra em contato via rádio ou via telefone pra saber se tá tudo certo, se não tem, se não ocorreu nada, né. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. A embarcação, hoje a gente tá aqui na Lagoa. E vamos supor, a embarcação, a marina que está, a embarcação, a minha embarcação da Cota, tá no, sei lá, tá em outra marina, lá na Bahia Norte ou na Bahia Sul. Mas eu quero sair da lagoa, é possível? Sim, é possível. Tem muitos cotistas que fazem isso, preferem embarcar próximo ao local deles. Por exemplo, moro na Lagoa da Conceição, a lancha fica na marina Pia TT3, em Iguaçu. Eu me desloco até a marina, pego a lancha, venho até a Lagoa da Conceição, embarco o pessoal, saímos pro passeio e depois eu retorno com a lancha, deixo o pessoal de volta no local que eles embarcaram e retorno pra marina novamente. Ah, gente, então tá muito fácil isso. Tu tem marinheiro, tem toda a manutenção, paga muito menos da embarcação, né, e usufrui de tudo. Gostei, hein? Eu acho que é bom, hein? Eu acho que é o topo. E você? Eduardo, obrigada. Obrigado. Bom trabalho. Muito obrigado. Muitos mares aí, ótimos mares pra você. Obrigado. Tá bom? Mundo Mar no São Paulo Boat Show é um oferecimento de Boat Show Eventos, Sinhead e Boat Looks. Programa Mundo Mar. Oferecimento TJG Imports. Marina Verde Mar, Tapete Flutuante TJG Mané Ferrari, Jet Deck, Excelência em Pisos Náuticos, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Mundo Mar, Tapete Flutuante TJG Mané Ferrari, Jogos Náutica, 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 Jogos Ná